Fala galera, está aqui com o Zagueiro do Botafogo, o Prínio. Luiz, tudo bem Luiz? Show de bola, né Prínio? Falar um pouquinho com o Prínio aqui da carreira dele, dessa trajetória dele do Botafogo também. Nesses dois anos aí, 2018 e 2019. Tudo bem, Prínio? Tudo bem, né? Choro agora aqui com vocês, né? Tocar uma ideia. Tocar uma ideia, um papo contra ele. Maravilha. O Prínio, eu queria começar conversando com você, cara. Antes de relembrar um pouco de 2018 aí, você foi o capitão do Acesso, né cara? Um dos líderes da equipe durante toda a temporada. Queria que você comentasse um pouco o que isso agregou para a sua carreira aqui no Botafogo. Nossa, 2018 foi um ano espetacular, né? Ano de centenário do clube. Acho que ninguém imaginaria que poderia conquistar o tão sonhado Acesso, né? Acho que o time já vinha buscando isso na Série C, acho que em 2015 foi o campeão, né? 15, né? 15, né? 15. E a gente chegou nesse projeto, né? Com o professor Léo Vandé e começou desde a dó. Acho que a gente fez uma bela campanha ali, perdendo o Santos nas quartas de final, nos pênaltis, né? A gente não perdeu o jogo para eles, então... E esse projeto teve um desmanche ainda para a Série C, mas manteve uma base. Então a gente se sente muito lisonjeado aí ter conquistado esse tão sonhado Acesso num ano de centenário, né? Porque tem jeito que isso vai ficar... vai ficar marcado aí pro resto da briga. O Plínio, naqueles dois jogos decisivos contra o Botafogo, teve algum momento assim que você temeu no Acesso? Porque a bola entrava no último jogo, o Botafogo não conseguiu fazer o gol, só conseguiu fazer os 48. Teve algum momento ali dentro de campo, dava pra pensar nisso ou não, cara? Puta, vai ser hoje? Não, dá, dá. Pela circunstância, né? E eu... Como é que funcionam as coisas, né? Eu tinha ficado dois anos no Botafogo da Paraíba, saí de lá pra vir no Botafogo ali de São Paulo. E em 2016 a gente também, né? Eu representando o Botafogo da Paraíba, a gente perdeu um Acesso aos 50 minutos no Bo Esporte, né? Então foi sofrido e... E aí por... como é que as coisas acontecem, enfrentamos logo agora o Botafogo da Paraíba num... num mata-mata que dava o Acesso. Então... Então foi um jogo bastante emocionante, assim. Tinha muita pressão, os torcedores lá mandando mensagem, falando, faz bem, deixa de fazer gol, a gente vai subir, depois você vem. Então teve muita pressão, cara, assim, do... Mais a parte de lá. E a gente tinha essa pressão de subir aqui também, né? Era o objetivo que a gente queria. Então a gente começou... A gente perdeu lá, né? O primeiro jogo, então... Tinha a responsabilidade de ganhar aqui dentro. Mas acho que o fator torcida foi muito importante. Quando a gente já chegou aqui na... Na porta do estádio, as ruas, todas tomadas, né? Entrando... Entrando no campo tinha 24, 25 mil pessoas, né? Então... Aquilo ali falou, pô, hoje... De hoje não pode passar, né? Você esperava aquele público? Até pelo que foi durante o campeonato? Não, é assim, falar o que esperava. Acho que nenhum jogador esperava que ia ter essa mobilização tão grande da torcida, né? Nesse jogo do acesso. Então aquilo ali nos motivou ainda mais, né? A gente já tava muito bem focado. Então, a gente entrou no estádio, abriu aquele bandeirão aqui, né? Que é um bandeirão muito grande da torcida. Então a gente falou, pô, hoje não pode passar. E eu colando o jogo, eu não assisti muito bem, muito bem e a bola não entrava. Aí chegou no finalzinho, na hora que entrou a placa ali, eu falei, rapaz, vai ser difícil. Já começou a bater um pouco de design. Aí na hora que sobrou aquela bola com o Caio Dantes, ele fez o gol. Falei, agora nos pensamentos, a gente não tem como perder, não. Que essa motivação que a gente tá, a torcida vibrando. E a gente foi feliz aí com esse acesso. Bom, Prini, a gente conversou também alguns dias atrás aí com um grande parceiro seu. Também fez parte desse acesso, o Thiago Cardoso. E eu perguntei pra ele, eu falei assim, cara, eu imagino que tenha sido um grande momento da sua carreira. Um dos grandes momentos da sua carreira, esse acesso no ano passado. A gente tava até conversando antes aqui desse bate-papo da sua época da Caldense, né? Sim. Eu queria que você, sei lá, contoasse um, dois, algumas partidas, alguns momentos da sua carreira que você falou, caramba, esse foi um dia grande, foi um grande dia na minha carreira. Não só no Botafogo, né? Não, já tive outros momentos assim, mas marcante, né? Tive aquela final que a gente teve em 2015 contra o Atlético ali, a gente, campeonato mineiro todo invicto, né? A gente não tinha perdido pra ninguém. Empatamos em Pelabezinho hoje no Meirão por 55 mil pessoas, 0 a 0. Trouxemos a final pra casa, né? Que o jogo teve que ser mandado em Varginha. E eles saíram ganhando de 1 a 0. É um jogo difícil aí. Nós conseguimos o empate no final do jogo. Eu falei, a gente não perde mais o título. Porque o empate dava o título pra gente. A melhor campanha. A melhor campanha dava o empate dava os títulos. Falei, pô, a gente vai ser campeão com um time pequeno. Que é uma coisa muito difícil de acontecer no Instituto Nacional, né? Você bater de frente com América, Cruzeiro e Atlético, é muito difícil. Pelo estudo financeiro, por tudo que se envolve, né? E no finalzinho do jogo ali, acho que o Lula cruzou uma bola. O jogo dava o pedido e deu um piquinho, né? Fez o gol. Um bandeira de tudo de Belo Horizonte já correu pro meio. A gente fez pressão, parou o jogo uns 5 minutos. Mas aí validaram o gol. E foi uma pena. Ali foi sofrido muito. Que a gente já merecia pela campanha, pelo jogo. Mas marcante igual esse acesso que a gente teve ali. Até pelas circunstâncias que a gente teve aqui no Botafogo de São Paulo. Que no último, quase no último lance. O cara da sua bola do gol e vai pros pênis. Todo pênis é dramático, né? Até a gente estar dentro do campo ali, é muito dramático. Mas a gente foi coroado ali. E como fizeram, acho que muito por causa dessa torcida que acreditou até o final, né? Acho que nem meu pai acreditou, porque já tava indo embora do estádio. Meu pai tava dentro do carro na hora que fez o gol e voltou. Aí ele voltou a assistir os pênis. Mas foi emocionante. Eu fiquei uns 3 dias sem dormir direito. Ficou comemorando a adrenalina. Mas foi uma coisa marcante que vai ficar pro resto da minha vida. Acredito que pra todo torcedor que tava aqui dentro do estádio, vai ser inesquecível. O Plínio, você chegou no Botafogo no final de 2017, né? Dois anos que você tá completando agora de Botafogo. Como foi esse período seu no Botafogo? Todos períodos. 2017, quando você pegou o clube. O campeonato atualista de 18. A Série C de 18 com acesso. A Série C de 19 e a Série B. O que você poderia falar desse período todo, esses dois anos, seu no Botafogo? Olha, foi um período muito importante na minha carreira, né? Disputar dois Paulistas. Agora tivemos a colocar o time na Série B. Ano 2018 a gente fez um trabalho excelente. Esse ano tá colhendo frutos, né? Que é uma Série B, estrutura, né? Ter essa mudança no estádio aqui, na arena. Então, o Botafogo vem numa crescente muito grande. Eu fico feliz de fazer parte disso, né? Isso vai ficar com a história. Então, eu como capitão do acesso ali, com certeza vou ficar marcado. E eu sou um torcedor, com certeza, do Botafogo hoje. Então, dois anos aí, muito feliz. Muito feliz mesmo de fazer parte dessa história. E onde que eu estiver vou estar sempre torcendo. Você tá voltando na cidade também, em Belo Horizonte? Não, é cidade maravilhosa, né? A gente já conhecia por passar aqui, mas nunca tinha morado aqui. Mas a minha esposa gosta muito. Eu também gosto da cidade com estilo de capital, mas bem tranquila mesmo, né? Não tem trânsito, você não pega muita coisa. Então, a gente é muito feliz de viver. Você sabe quantos anos carrega, primo? Poxa, boa pergunta, né? Não, eu comecei a gente com 13 anos, né? Hoje eu já tô com 35, então tem bastante dificuldade. O profissional é o quê? Não, o profissional... Acho que a minha principal profissional foi com 17, 18 anos. Então, tem bastante tempo. Após viajar, né? É, 17, 18 anos. Tem algum, porra, uma longa carreira, né? Tem algum objetivo, algum sonho que você não conseguiu alcançar nessa carreira? Olha, eu tô checando como é que se diz, né? Na fase final da minha carreira, talvez eu já jogue mais um, dois anos, né? Acho que... Todo jogador não tá preparado com isso comparar com uma vida de 20 anos aí... A gente já perdeu, falou pra gente, tá com 13 anos. Mesmo que seja um psicológico, né? Já sabe que dá mais um, dois anos. Quando você estiver bem fisicamente, não perder força, a gente vai estar jogando se não tiver nenhuma lesão grave e tal. Mas é... O meu sonho é terminar bem, né? Se você... Se não tiver mal e tá forçando ainda, tipo... Quando estiver jogando bem, é uma coisa natural. Eu espero ir aí mais um, dois, quem sabe até três anos. Eu sou um cara que me cuido bastante, né? Me cuido muito com peso percentual, distância. Então, quanto mais eu vou aí, a gente vai correr atrás ainda. Futuro, tu definido? O que você tá pensando aí? Não, meu contrato se encerra agora, né? No Botafogo. E aproveitar aqui já pra agradecer o Botafogo por esses dois anos. Tá muito importante. Agradecer pela receptividade que a gente teve no clube. A gente chegou aqui, né? Tinha gente de ontem mais. Pô, vamos pra São Paulo, Botafogo, como será? Então, a gente tem um ambiente muito alegre. Todos os funcionários te recebem muito bem. A cidade, a torcida. Então, acho que esse férias tá fazendo a diferença no Botafogo. É um lugar muito bom de trabalhar. Então, a gente sai feliz daqui. E muito agradecido por esses dois anos. Show de bola. Então, quando você voltar de férias aqui, a gente marca aquele futebol aí. Ah, aquele futebol. Mas eu quero aquele omblinho. Você não faz aquele omblinho. 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 Depois nós vamos tomar um, na verdade. Então tá fechado, pô. Não, eu que agradeço. Obrigado. A oportunidade dele. Agradeço de tudo. O meu sucesso nessa trajetória, cara. Nesses próximos anos da sua carreira. É omblinho da Foch, né, Paulo? Vamos ganhar, né? Conquistou acesso pra gente. Eu quero ter meu capítulo agora. Eu que agradeço, pô. Fazendo essa homenagem hoje aqui. E falar que eu sou um torcedor, sem dúvida, do Botafogo. A camiseta do acesso vai estar num quadro lá em casa. Acho que ficou marcado na vida de todo botafoguense, né? Esperamos que possa ter aí, futuramente. Sua família virou o Botafogo? Não, sem dúvida. Meu pai, minha mãe, vem de Minas, você dobrou jogos. Meu pai ainda quer camiseta lá pra sempre pro baixo da cidade. Então, não tem como, né? A família vem junto e... Onde você é bem recebido, onde você tem um carinho especial, você vira um torcedor, ok? Beleza. Obrigado. Obrigado a vocês. Pessoal, esse aqui foi o Plínio. Eterno Capitão do Botafogo. Grande abraço. Obrigado.